Essa que é a verdade, virar homem, eu quero dizer, é vestir a calça, assumir responsabilidades como pai, como marido, como membro produtivo da sociedade e assim por diante. Então, isso não significa deixar de amar, quando você deixa de fazer as coisas que cabe ao indivíduo fazer, não quer dizer que você não está amando ele, no contrário, a gente ensina a pescar, não iremos pescar pelo indivíduo, acho que é bem autoexplicativo esse contexto, alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos na sequência, ó, desligamento não é cortar a comunicação, é a dimissão que eu não posso controlar uma pessoa, né? Então, o desligamento emocional não é parar de falar com o indivíduo, né? Parar de conversar, de dialogar, né? De oferecer. Mas eu necessito admitir, né? Nós, pais, assim, precisamos admitir que nós não temos o controle sobre o comportamento do outro. Isso é o primeiro passo que eles aprendem na recuperação e é o primeiro passo também do Naranon, que é uma irmandade paralela que ajuda também familiares e dependentes químicos, a Lanon, né? E alcoolistas, assim, a encontrarem uma recuperação individual. Então, o que diz o primeiro passo, né? A gente vai falar disso numa outra oportunidade, quando eu abordar os doze passos, né? Do Naranon. Admitimos que éramos impotentes perante ao adicto e que as nossas vidas tinham se tornado incontroladas. Então, quantas e quantas vezes vocês tentaram controlar, né? O comportamento do adicto, né? Tentar fazer com que ele fizesse as coisas do seu jeito, porque você acredita que do seu jeito daria certo e não deu. Então, quer dizer, eu preciso admitir essa minha impotência. Nós não temos o controle sobre o outro. É o lance que o amor exigente, ele prega bem, né? Viva e deixe viver. Nós estamos sem essa plaquinha aí, não sei quando ela vai parar, mas guia. É um banner escrito viva e deixe viver. Eu acho que é bem esse o contexto, né? Porque muitos de vocês, até eu posso me incluir, porque eu também sou pai, né? Muitos de nós, muitas das vezes, deixamos de viver a nossa vida para viver a vida do outro. Isso não é legal, né? Nem para nós e nem para a recuperação do outro. Então, é um desligamento emocional. Não é parar de falar com a pessoa, conversar, dialogar, oferecer uma ajuda, mas é soltar o controle. É deixar que o outro vive a vida que ele quer viver. A gente pode orientar, mas a decisão final cabe ao indivíduo. Nós não temos esse poder de controlar a vida do outro. Tem um passo, assim, uma parte da literatura, na qual eles estão aprendendo lá, que fala que o adicto pode ser amarrado, trancado, persuadido, pode se rezar por ele, pode ser surrado, amordaçado. Se ele não quiser parar de usar, ele não vai parar de usar. E é verdade. Então, não adianta ele ficar seis anos. Lógico que talvez vocês possam estar se questionando. Mas o meu filho não queria parar de usar, ele foi internado involuntariamente. Aí tem todo um trabalho feito dentro da instituição para que ele abra a mente e perceba que ele precisava de ajuda. Entende? Então, esse é o nosso trabalho, fazer com que o indivíduo se conscientize que ele é portador de uma doença progressiva, incurável e fatal, porém que pode ser detida em algum ponto e a recuperação, então, é possível. Fazer com que ele entenda que, do jeito que ele estava vivendo, não dá para viver. Então, nesse contexto aqui, ele admite a impotência dele perante o uso de alfidrogas. Ele não tem o controle de usar alfidrogas. E a família tem que admitir a impotência perante o adíquo. Tudo que vocês tentaram fazer, e eu imagino que vocês tentaram fazer mil e uma coisas para tentar ajudar o indivíduo a sair da queda, se o indivíduo não quiser sair, ele não vai sair. Então, aí eu tenho que admitir a impotência. Essa vida que você quer levar, você vai levar essa vida sozinho, porque aqui, no nosso contexto familiar, a gente não permite esse tipo de coisa. Eu acho que é por aí. Tem que ser assertivo, taxativo. Força, família? Força. Quando eu falo força, vocês selem com força, que aí eu fico mais à vontade. Eu fico nervoso aqui. Muita força. Muita força, né? Ó, outra coisa. Quando a gente faz um ligamento emocional, é sobre a facilitação. Desligamento não é facilitação. Mas deixar que haja aprendizado através das consequências naturais das coisas. Então, é o que eu falei antes, no início da reunião. Tem muito familiar que facilitou muito a adição ativa. Por não conhecer o problema, a doença, né? E acabou, assim, errando, tentando acertar. Então, agora que vocês estão tendo contato com uma metodologia que ajuda, não só a família, mas também eles, a encontrarem uma nova maneira de viver, né? Não dá mais pra facilitar a doença, né? Então, o lance de pagar as contas do indivíduo, né? Emprestar dinheiro, carro, moto, né? Eu tenho que começar a podar essas coisas aí, né? Tem muito pai e mãe que sempre deu tudo de mão beijada pro adicto. E aí o indivíduo, o adicto, ele já é manipulador por natureza, né? Nós somos mestres em manipular, na verdade. E o adicto, ele é fulgado, né? Fulgado, espaçoso, né? Então, tem muitos que se escoraram, né? Em vocês, pegaram vocês como muleta. Aquilo não é algo, aquilo é outra coisa. Então, assim, a família, ela deve se preparar pra não facilitar mais as coisas a partir do momento que ele acabar. Porque dentro da instituição, nesse período que eles estão lá, a gente não facilita nada pra eles lá, né? A gente pega, vamos dizer, pega meio pesado, assim. Mas por quê? Porque deve ser assim, a vida é assim. Eles têm, às vezes, o indivíduo, ele vai pedir ajuda em relação a alguma coisa que é até pausível. É até coerente o que ele tá pedindo. Mas aí a gente fala, não, vamos falar não. Só pra ver como que ele vai reagir. Isso tem um fundo terapêutico, entendeu? Porque a vida aqui fora vai ser assim, né? Não vai, ele vai bater na porta pra procurar emprego, ele não vai achar na primeira. É muito difícil isso acontecer. Principalmente na crise que o país está vivendo, blá, blá, blá. Não vamos nem entrar nesse demétro. Mas o que eu quero passar assim é que eles vão ouvir muito não. Sendo que talvez, não estou dizendo, vou generalizar, né? Mas talvez, quando sim vocês não falaram, na expectativa dele, ó, né? Ele vai entender que eu tô do lado dele, né? E é isso, e aquilo, não. Deixa ele sofrer as consequências naturais das decisões que ele tomar, né? Porque é só batendo a cabeça que o indivíduo vai aprender. Porque a gente costuma falar assim, que se não deu no amor, que seja na dor. E a dor, às vezes, é o não, não é uma coisa negativa. O não, muitas das vezes, é muito positivo. Se o indivíduo aprender a ouvir não lá, aqui fora ele não vai ter tanta dificuldade quando ele receber não na vida aí. E muitas das vezes eles foram usar porque não sabiam lidar com o não. Ia lá porque a família sempre, principalmente os pais, né? Sempre, desculpa a expressão da palavra, né? Abriu as pernas. E aí o indivíduo se acostumou, se habituou com aquilo. Aí, quando ele foi encarar o mundo, o mundo começou a dizer não para ele, aí o indivíduo se frustrou e foi usar. Então, a gente bate muito... Dá muito ênfase nisso dentro da instituição. Deixar que o indivíduo sofra as consequências naturais das suas escolhas. Eu costumo falar para eles, nas reuniões que faço lá às quartas-feiras, eu falo, se você plantar morango, você vai colher morango. Se você plantar limão, você vai colher limão. Não tem como ser diferente. É ação e reação. Eu acredito que o que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Entende? Então, eles estão se conscientizando disso aí. Que tudo que eles fizerem de agora em diante vai ter uma consequência positiva ou negativa. Depende da escolha deles. Voltando para o foco, que é o uso de drogas, eu falo para eles, você vai ter que escolher. Não dá para conciliar o uso de drogas e família. Você vai ter que optar por uma coisa ou outra. Se você optar por usar, aí você sobra as consequências naturais da sua escolha. Agora, se você optar por ficar com a sua família, você também vai ter consequências naturais, positivas dessas coisas. Eu até comento sobre... Eu falo um pouquinho da minha experiência. Meu pai. Meu pai era alcoolista. Eu cresci ouvindo essa história. Quando eu tinha três meses de idade, minha mãe já não aguentando mais a dicção do meu pai, o alcoolismo do meu pai, minha mãe deu um ultimato. O meu pai era Guinha. Falou, Guinha, não dá mais. Quem você escolhe? O bar e os seus amigos, ou eu e os seus filhos? E ele falou em alto e bom som. O bar e meus amigos. Ué, opção. Aí se separaram, tanto é que morreu com 46 anos, cirrose hepática, verde, que nem o incrível outro. Opção. Questão de escolha. Então, eles estão sendo conscientizados que a escolha é deles. Graças a Deus, a grande maioria opta pelas coisas boas. Mas o que a família tem que entender é que não dá mais para facilitar as coisas, porque muitas das vezes, assim, acaba facilitando o próprio uso do direito. Força. Força. Dúvidas até aqui? Pois não. Uma pergunta. No caso, o senhor do Adilson, o homem nunca teve facilidade, os pais nunca deram nada, ele sempre batalhou sozinho, se formou e mantém o vício dele. Eu acho assim, um pouco difícil de dar a crise. Com relação ao que? A vontade de retornar para a crise. Porque ele nunca dependeu de nada que o pai e mãe comecei a tratar de coisa. Então, já é um bom sinal. A gente vai tentar conscientizar ele para o outro lado. Isso é só um ponto. Existem vários pontos. Esse é um ponto bem comum, vamos dizer assim. Mas tem muitos companheiros que se tornaram independentes, cortaram esse cordão umbilical desde cedo. A família também já tinha esse conceito, entendeu? Eu tive muitas dificuldades por esse lado, porque ele se mantinha de tudo. Então, ele nunca pegou nada. Pelo contrário, ele dava sempre por independência. Então, aí a gente vai tentar abordar o outro lado. Entende? O outro ponto. Mas o importante é que os familiares que tinham essa facilitação, que facilitavam, não facilitem mais a partir de agora. Que sejam bem assim. E não facilitem. Ele cobrava muita devida. E eu queria cortar. Mas era difícil, porque ele falava... Ele não chegava para a certa, fazendo o que ele fez, porque ele foi educado. Mas ele falava, mas eu não vou precisar de nada. E justificava o uso, né? Então, quer dizer, só porque ele se banca, ele é o responsável, ele pode estar fazendo o que ele quer? Não dá, né? A gente aborda por um outro lado isso lá. Tá bom? Bom, outro contexto aqui é em relação ao... Desligamento é admitir a impotência, o que significa que a solução não está nas nossas mãos. Eu já falei um pouquinho sobre isso. É bem parecido com o tópico 2, né? O primeiro passo é tudo, assim. Não só para nós, adultos, como para a família. Se vocês conseguirem admitir que vocês não têm o controle sobre as ações do outro, nós estamos dando um passo enorme para a recuperação de vocês. Vocês vão se libertar da culpa, enfim, de tanta coisa, assim, que engloba esse primeiro passo aí. E é verdade. A gente não tem essa solução nas mãos. Quem tem que buscar a solução vai ser o indivíduo, não a família. Vocês estão aqui hoje para cuidar da recuperação de vocês e aprender a lidar um pouquinho com a adicção do outro. Mas isso não significa que você vai ter a solução do problema, mesmo porque não tem solução. Ou melhor, a solução é os dois impostos. Mas quem tem que praticar é ele, não vocês. Vocês têm que praticar para vocês. Entende? Então é admitir a total impotência perante ao outro. A gente não tem o controle da vida do outro. Outro tópico é desligamento não é tentar. Desligamento não é tentar ocupar o outro, é fazer o melhor para si próprio. Muitas das vezes, assim, quantos de nós, né? Quantos familiares, assim, não se sentiram culpados? Ah, onde será que eu errei? E sabe aquela questão que vem à tona quando o negócio fica escancarado, né? Que descobre que está bebendo, que está usando, que está causando, que está fazendo, que está acontecendo? Aí a primeira questão para muitos é onde será que eu errei? Aí vem aquele sentimento de culpa. Ah, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito. Não, eu tenho certeza que todos vocês fizeram o melhor que vocês poderiam ter feito. A responsável, a culpa, aliás, eu vou além, né? É culpa. Não serve para nada. Só serve para te machucar. Então, a gente aprende que nós não somos culpados pela nossa adicção, pela nossa codependência. Somos responsáveis, a partir de agora, pela nossa recuperação. Então, tem muito pai, que pai, mãe, que fica aí carregando o cachorro morto, né? Que é a culpa. Abandona esse fardo aí. A culpa não é de vocês. Então, hoje em dia, assim, o uso de drogas, né? Está muito escancarado, né? Na esquina aí, tem alguém usando, bebendo, né? Eu vou sair daqui nove horas da noite, vocês vão dar uma olhada aí, você vai ver como é que está aí, né? Tem alguém que fuma mais enfasiado aí na porta da crítica, né? Aqui, a faculdade é uma permissão. Enfim, hoje em dia, o uso de drogas não é mais uma coisa marginalizada, né? Só para os pessoal de baixa renda e assim por diante. Hoje, a adicção não discrimina, ela pega qualquer um, né? Qualquer um está sujeito, né? Então, outras vezes, a família fica se culpando por uma culpa que não te pertence, né? O importante é que vocês estão aqui, né? Buscando, assim, ter a responsabilidade sobre a recuperação de vocês. E eles, dá deles, tá? Outra coisa importante ressaltar nesse tópico é que não dá para tentar ficar, achar um caça às bruxas. Sabe como que é? Ficar tentando achar não tem culpa. A vez que eu quero passar não tem culpa. Nem ele tem culpa e nem vocês. É uma coisa que simplesmente aconteceu e acontece nas melhores famílias, né? E tanto faz se é classe baixa, média, alta, pobre, preto, branco, corintiano, comerense, a doença está aí, né? Ela vai pegando atriz, ator, cantor. Quantos vocês não ficaram sabendo aí na mídia, né? Que sofrem, né? Ou sofreram dos horrores da adicção. Então, é, não dá para ficar, né? Achando que vocês são um bode expiatório da história. Não, isso, né? Tem que estar muito bem, assim, conscientizado, definido entre vocês, né? Não tem como ficar se culpando ou culpando o outro por tudo que aconteceu. Acho que não é o momento, né? Ele ficar tentando achar um culpado, né? Se cada um ser responsável por si, né? Funciona como uma engrenagem, né? Cada um faz a sua parte aí com o bem-estar de todos. Desligamento não é cuidar do outro, mas sim importar-se com o outro. É uma pequena diferença, né? Se eu ficar querendo cuidar de tudo o que cabe ao outro cuidar, né? E eu me importar. Demonstrar interesse, demonstrar preocupação, pontuar quando for o caso, né? Isso é importante. Agora, querer aí, assim, ficar cuidando, né? De tudo, né? Do que o adicto faz, o indivíduo vai se sentir pressionado. Isso não é legal para o indivíduo em recuperação. Volto a frisar, viva e deixe viver. Demonstre, sim, né? Que você está se importando, né? Com as coisas, tudo. Mas não queira cuidar das coisas, né? Mais uma vez, vem o negócio do controle, né? Eu tenho que soltar o controle. Depois, quando eu falar dos passos, né? Que não vai ser hoje, mas talvez aí a próxima reunião eu já entre em passos para ficar com esse contexto bem definido. porque muitos pais talvez ficam perguntando, mas o que vai acontecer se eu soltar o controle? Né? Porque eu tentando remediar situações já é difícil. Quando eu abrir mão, então, aí vai virar caminhão sem freio. E aí que entra o poder superior. Deus, da maneira como o católico compreende. Então, é tudo... Um passo vai chamando o outro. A gente vai falar disso numa outra oportunidade. mas é importante o primeiro passo é o que eu falei. É um caminhão na recuperação tanto da família quanto do adicto. Tá? Aliás, o primeiro passo é a base da recuperação. Né? Eu costumo dizer pra eles lá quem tem primeiro passo já não volta mais a usar drogas. O que venhamos e convenhamos já é uma grande coisa. É lógico que não é só parar de usar, como eu falei anteriormente. Parar de usar é só a cerejinha no bolo. Recuperação vai além de não usar drogas. E pra isso ele vai ter que praticar os outros 11 passos. Mas o primeiro passo ele é exclusivo pro indivíduo parar de usar. Né? Aí depois os outros 11 é em busca de uma qualidade de vida, né? De um despertar espiritual e assim por diante que a gente vai falar em um outro contexto. E pra família é a mesma coisa. Se vocês conseguirem admitir que vocês não têm o controle admitirem a impotência perante o outro nossa! Vocês vão ver como que o fardo vai ficar bem menor. Dúvidas? Força! 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 Desligamento não é julgar, mas permitir que o outro seja um ser humano. ficar julgando também as atitudes que o indivíduo toma, as decisões que ele toma também não é legal. É saber respeitar. Porque não é porque nós entramos em recuperação e estamos aí limpos que nós não iremos tomar decisões erradas que nós não iremos errar. Eu erro até hoje. Procuro não errar mais no velho. que aí seria insanidade. A gente aprende que insanidade é repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. Então, e aí quando o indivíduo erra, tem muito familiar que vai com sete pedras na mão porque acha que pelo indivíduo ter passado seis meses no tratamento intensivo, respirando recuperação das seis e meia da manhã às dez horas da noite. ele tem que sair de lá com o perdão da palavra mijando água bem que cuspindo hóstia. Ele não vai sair santo de lá. Ele vai sair um ser humano melhor. Mas ele não vai sair perfeito. Aliás, eu acredito que quando a gente beirar a perfeição o poder superior vem e recolhe nós aí pro vento da glória. Não fazemos mais parte desse mundo. Enquanto temos os nossos defeitos aí, ainda vamos estar aqui peregrinando na parada. E o adicto também. E aí, poxa, o indivíduo ele tá lá se esforçando pra tentar ser um ser humano melhor, mas vai dar uma zabelada. Às vezes vai dar uma surtada, vai dar uma brigada com a esposa, por exemplo, dar um pé, um papo. Aí a mulher já vai com sete pernas na mão. Tá vendo? Não valeu de nada o que você fez lá seis meses e não sei o quê. Não é por aí. Temos que ter uma visão panorâmica da coisa e não apenas uma visão de túnel. não é porque o indivíduo ramelou, a gente usa essa expressão ramelar, deu uma ancada em alguma situação que eu preciso generalizar. É lógico que eu preciso ficar atento em todas as áreas, em todos os comportamentos, mas ninguém vai sair de lá santo, como asas, querubim, auréola. Esqueçam isso aí que não vai rolar. vão sair seres humanos melhores, conscientes do que devem fazer para ir melhorando a cada dia, mas em tudo isso é um processo. Eles não se tornaram adictos da noite para o dia e também não vão encontrar a dádiva da recuperação do dia para a noite. Tudo é um processo. Eles vão trabalhando com seus defeitos de caráter, gradualmente, através da prática do programa, da frequência. O importante é que a família não fique aí julgando, pondo mais lenha na fogueira. Procurem ter mais sabedoria, mais sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Desligamento não é ficar no meio, controlando os resultados, mas deixar que o outro influa no seu próprio destino. É bem parecido com alguns itens anteriores, mas tem muita família que fica assim, controlando os resultados. Eu lembro assim que a minha mãe, coitada da minha mãe, ela tentou fazer tudo para me ajudar. É o que eu falei, tentou fazer tudo meio em vão, porque eu não perdi valor. Quando o indivíduo está nas garras da adicção ativa, ele não está nem aí para o Brasil. Então, muitas das vezes, a minha mãe tentava assim, controlar os resultados. Vou dar um exemplo. Às vezes, eu virava à noite usando drogas e chegava de manhã, tinha que trabalhar oito horas da manhã. Chegava em casa seis, seis e meia, virado. aí como é que ia trabalhar? Aí a minha mãe, para eu não perder o emprego, que ela achava que se eu perdesse o emprego, aí que as coisas iam desandar de vez, aí ela ia contra os princípios dela. Ela ligava à empresa, às vezes eu manipulava ela, ela ligava lá, fala que eu passei mal à noite, que me diarreia, e não consigo levantar da cama, não sei o quê. aí a coitada ia contra os princípios dela, que era de não mentir, de ser honesta, de ser verdadeira, ligava, falava, olha, eu sou a mãe do Paulo Henrique, olha, ele não passou bem à noite, e ela fazendo assim para mim, vou te matar, né? Porque, mas é, e eu fazia assim, né? É, isso, isso. E aí, mentia, mentia lá para o gerente, lá para o encarregado, né? Tinha virado à noite, usando drogas, né? Mas ela falava que eu tinha passado mal à noite, então, ou seja, queria controlar os resultados, entende? Isso não é legal, o indivíduo precisa sofrer as consequências, né? Deixar que ele influa no seu próprio destino, uma outra coisa assim que não tem nem muito a ver com droga, tá? Mas tem a ver com o comportamento familiar, de querer controlar os resultados, eu vou dar um exemplo bem importante também, uma experiência, para melhor compreensão desse bloco. Desde os meus 12 anos de idade, eu trabalhei com mecânica de automóveis, e eu nunca gostei de mecânica, né? não gostava de ver minhas mãos sujas, cheio de braço, eu estava na minha lição ativa, comecei a usar drogas muito cedo, com 12 anos, parei com 30, né? foi 18 anos com drogas, então quer dizer, meu quadrasto tinha uma baita de uma oficina, toda equipada, tudo, e o desejo, tanto da minha mãe, quanto do meu quadrasto, é que eu aprendesse a profissão, aliás, eu acho uma baita profissão, só que eu não tinha feeling, sabe o que é feeling? Eu não tinha a manha do negócio, não fugia da minha capacidade, sei lá, e mesmo porque eu estava na adicção ativa, então eu me tornei um excelente mecânico, eu sabia trocar óleo, pastilha e vela, só, passei lá 18 anos na minha vida, trocando óleo, pastilha e vela, limpando a oficina, limpando o banheiro, e quando eu arrumava um dinheirinho, capava o gato, ia beber, ia usar, e minha mãe, meu quadrasto, sempre tentando fazer com que eu seguisse os trilhos que o meu quadrasto seguiu, de ser um profissional mecânico, mesmo porque a oficina ia ficar toda para mim, para mim seguir a minha vida, junto com a minha família, e assim por diante. E isso durou até o final da minha adicção ativa, entre indas e vindas, a oficina, minha mãe pagou SENAI, pagou cursos de mecânica, e eu embolsava o dinheiro e ia usar droga, essa que é a real. Então, quer dizer, uma que eu estava na adicção ativa, outra que eu não tinha filho, mas eles persistiam e queriam que eu fosse mecânico de automóvel, e eu não queria ser mecânico de automóvel, mas eu não falava nada, porque eu conseguia pegar um dinheirinho para ir usar droga, ainda, e aí quando eu entrei em recuperação, que foi com 30 anos, eu voltei a trabalhar na oficina, depois que eu saí da clínica, e meu padrasto já estava com uma certa idade, estava com 75 anos, a oficina já tinha caído bem, a clientela, e só trabalhava eu e ele, antes ele tinha 12 funcionários, não, seis funcionários, eles trabalhavam em 12 na oficina, mas ele tinha seis funcionários, que era eu e o sócio dele, mas depois o negócio foi se estreitando, e ele abriu uma portinha, cabia dois carros, era eu e ele, e quando eu voltei, para a reinserção social, saí da instituição, depois de ter passado por outras 11, eu tenho 12 em pernação, só a 12 que graças a Deus vem funcionando só por hoje, eu voltei a trabalhar com ele, e ele foi todo dedicado, tentando me ensinar, mas não entrava na minha cabeça, até que um dia, dentro de um grupo de autoajuda, por frequente, e eles também estão sendo orientados a frequentar, quando saírem, que é os narcóticos anônimos, ou os alcoólicos anônimos, eu ouvi um companheiro partilhar sobre, que até para ser lixeiro, eu tinha que ter o segundo grau completo, não desmerecendo a profissão, pelo contrário, a mãe teve uma posição digna, só que eu não tinha nem o segundo grau, e aí aquilo caiu, assim como uma luva para mim, eu falei, se eu quero ser alguém na vida, se eu quero proporcionar alguma coisa, eu era recém-casado, com um filho pequeno, se eu quero proporcionar algum bem-estar para a minha família, eu vou ter que voltar a estudar, e aí eu voltei a estudar, com 30 anos de idade, acabei, aí já entrando em um outro momento, eu partilho essa experiência aí, eu lembro que quando eu fui me rematricular, eu parei no terceiro colegial, antigo terceiro colegial, agora é o terceiro ano do ensino médico, e aí eu, na época das provas que eu estava no terceiro ano, eu pedi ajuda para ser internado, porque eu não dava mais para continuar usando, e aí quando eu voltei para tentar fazer minha rematrícula, para minha surpresa, não sei como, Deus sabe, eu tinha passado de ano sem ter feito as provas, no terceiro ano, a mulher falou assim, você está enganado, você passou de ano, aí eu falei assim, como assim, eu passei, ela falou assim, é para que você foi aprovado, aí eu fiquei todo contente, então me dá minha história, ela falou assim, não, minha história pode demorar mais uma semana, aí eu fui tudo contente para casa, passei na casa da minha mãe, para dar as boas novas para ela, minha mãe estava lavando louça, eu falei, mãe, tenho uma boa notícia para te dar, ela falou assim, pode falar, eu estava com um ano, não, minto, eu estava com seis meses, aí ela falou assim, pode falar, eu falei, acabei o segundo grau, ela continuou lá com a louça, ela falou, você não está contente, acabei o segundo grau? ela falou, contente eu estou, mas todo mundo acaba, essa merda aí com 15 anos, já acabou com 30, e aí eu fiquei meio, sem ser para o que falar, na verdade eu falei, não, mas agora eu vou entrar na faculdade, ela falou para mim, se você entrar, ela parou de lavar a louça, olhou para mim e falou assim, se você entrar na faculdade, eu te ajudo a pagar a faculdade, e aí, eu fiz todo o movimento, entrei na faculdade, meu sonho sempre foi ser psicólogo, desde a minha primeira internação, lá com 17 anos de idade, não sei se eu quis fazer psicologia, porque eu me apaixonei pela psicóloga, ou porque eu gostei da profissão, mas eu sempre falei que eu ia ser psicólogo, e aí eu fui fazer faculdade, enfim, e aí abri mão da oficina, chegou o momento assim, mas lembro até hoje, numa sexta-feira, que eu cheguei no meu padraço, já a oficina estava meio mal das pernas, mesmo porque meu padraço já não pegava qualquer serviço, pela idade dele, e também porque eu e nada lá na oficina era a mesma coisa, tinha boa vontade já, mas não tinha o feeling, como eu falei, aí uma sexta-feira eu falei para ele, olha, Valdir, se você está com a oficina aberta por minha causa, você pode fechar, porque eu vou procurar fazer outra coisa, e só faltou ninguém pagar voto aqui no braço, agradecer, porque na segunda-feira eu já não abriu a oficina, e aí eu fui procurar emprego, aí arrumei, enfim, aí já é outro cliente, mas o que eu quero dizer nesse contexto, minha família passou a vida inteira tentando controlar o resultado, querendo que eu fosse uma coisa, na qual eu não tinha habilidade para ser, e aí eu fui dar certo numa outra área, que minha mãe jamais imaginou, e hoje, graças a Deus, eu sou feliz, sou feliz, onde eu atuo, faço o que eu gosto, o que me ajuda bastante também na minha recuperação, enfim, mas não tem como controlar esses resultados, deixa o indivíduo decidir que o futuro que ele quer levar, não queira você querer influenciá-lo, e assim por diante, ele é minha mulher, minha mulher também, hoje em dia ela quer que meu filho seja médico, e ele já falou, eu não gosto de medicina, eu gosto de engenharia, eu vou ser engenheiro, e ela, mas tem que ser médico, não tem que ser nada, não tem que ser ateiático, não tem que ser, entendeu? As duas profissões são maravilhosas, então, quer dizer, é só, e eu falo mais, muitas das vezes, a mãe, o pai, ele se frustrou durante a vida, por ele não ter conseguido alcançar, determinadas coisas, e carrega todo esse parvo para o filho, sabe como é que é? O indivíduo não deu certo lá, em determinada coisa, mas o filho tem que ser, então, pô, é errado, mas vamos lá. Desligamento não é ser o protetor, é permitir que o outro encalhe a realidade, também não ficar passando pano, deixar que o outro se depare com a realidade, tem muito familiar que se omite de problema, sabe como é que é? Não, não vamos, a vida é isso ali, tem problemas, tem soluções, a gente passa por altos e baixos na vida, e o adicto, ele não pode se blindar contra isso, ele tem que passar por esse momento de dificuldade, muitas das vezes a família não quer discutir, na frente do cara, não, ele está sendo treinado lá para a gente, está sendo assim, é condicionado, é enfrentar qualquer situação, através dos passos lá, da prática dos passos, ele vai ter ferramentas para lidar com qualquer dificuldade que a vida apresentar, a família não precisa ficar evitando algumas situações, com medo que ele não tenha habilidade de baluzar, ele está sendo preparado para enfrentar tudo isso aqui fora, então não adianta ficar protegendo, se esquivando, dos problemas, aliás, eu vou além também, tem muitos deles que partilham, é lógico que nada justifica o uso, a gente bate nessa tecla direto, nada justifica o uso de alfidrogas, mas muitos deles tentam justificar, que não se sentiam parte da família, pelo fato da família tentar proteger eles das situações que aconteciam lá no cotidiano, aí a gente vai, fala que não tem nada a ver, que a família está tentando fazer o melhor, e não sei o quê, tenta contornar a situação, mas no fundo, no fundo a gente sabe, que tem muitos familiares assim, que tentaram evitar alguns conflitos, com medo que o indivíduo fosse fazer, aí se você tiver o primeiro passo alicerçado, aí é problema dele, o que ele for fazer, vocês têm que tentar, no contexto familiar, se resolver, enlourando todos, no contexto. desligamento não é negado, mas aceitar, é um outro tópico assim também muito importante, porque tem muita família que não, que nega o fato do indivíduo ter problemas com alfidrogas, não aceita adicção, não aceita que é uma doença, então é, fica negando, o primeiro sintoma da doença adicção é a negação, é o fato do indivíduo negar que ele tem problema com alfidrogas, embora todas as evidências demonstrem ao contrário, então a gente tenta quebrar essa negação, e fazer com que o indivíduo aceite, que ele é um doente, que ele não tem um desvio moral, que ele não é um vagabundo, que ele não é um pilantra, e ele só é um doente emocional, que não sabe lidar com as emoções, e lá ele está lá para aprender, a lidar com qualquer tipo de sentimento, com qualquer tipo de adversidade, que a vida irá propor para ele, e a família também tem esse contexto, tem muitos que não aceitam que é uma doença, o alcoolismo, a dependência química, tem muitos ainda que vêm naquele paradigma lá, que droga é um caminho sem volta, isso e aquilo, e não é bem por aí, existe sim uma nova maneira de viver, e eu e milhões de pessoas são provas vivas disso aí, então quer dizer, eu tenho que aceitar, a família vai ter que aceitar, que o indivíduo, ele é um doente, que ele necessita sim ser tratado, não só agora como está sendo, mas depois que, principalmente depois que ele acabar o tratamento, que ele necessita continuar frequentando os grupos, para ele estar se percebendo, para ele estar se vigiando, os seus defeitos de caráter, as suas dificuldades, que ele necessita estar em constante contato com Deus, com a compreensão dele, que ele necessita estar, isso é o cúmulo, o que eu vou falar agora é o cúmulo, tem muito pai e mãe, olha que eu trabalho na área faz 10 anos, com amor exigente também, então a gente ouve muitas histórias, irmãos, e o indivíduo fica lá seis meses ouvindo, que ele tem que ir para o grupo, que ele tem que frequentar o grupo de autoajuda lá fora, que sem o grupo, se ele não for para o grupo, ele vai para o grupo, se ele virar as costas para a sala, ele dá de cara com a boca, ou com o boteco, e que ele tem que se envolver com outros adictos em recuperação, e aí o indivíduo sai dessa pegada, nossa, fica o grupo, a grande maioria sai assim, aí ele sai aqui fora, aí vem a mãe, a esposa, o pai, mas não, o que você vai fazer lá em narcóticos anônimos? Só tem marroco lá, se eu vir aqui, não estou entendendo, não, fica aqui com o papai, fica aqui com a mamãe, fica comigo, meu amor, não é não, meu, está errado, vocês estão matando o cara, eu não vou te culpar, mas vocês estão matando o cara, então quer dizer, o indivíduo tem que ir para o grupo, é duas horinhas por dia que vai salvar a vida dele, e tem muito pai e mãe que ainda acha que se o indivíduo ficar lá no sofá, vendo televisão lá, comendo pipoca, vai estar tudo certo, só que aqui dentro o cara está um fervor, e você não sabe o que está se passando aqui dentro, no grupo ele vai falar, para outros adictos, porque a ajuda de um adicto para outro não tem paralelo, a gente fala a mesma língua, compartilha as mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos, a ajuda de vocês é importante, importantíssima, só que a ajuda de um adicto tem coisas que vocês não vão entender, não vão entender nunca, o que é uma vontade de usar, que vem do nada, como é que vocês vão me explicar, quando o indivíduo chega para o lado certo com vontade de usar, tem os pais que já ligam para o resgate, o homem buscar está com vontade de usar, e a gente aprende que vontade de usar é a coisa mais natural de um adicto, ele só não precisa mais exercer a vontade, ele hoje nem vai ter ferramentas, para ele lidar com elas, 24 horas atrás nós não tínhamos ferramentas, batia a vontade e a exercer ela, independente de qual que é que ela fosse, hoje a gente aprende a colocar as necessidades acima das nossas vontades, a entregar as nossas vontades, a nos cuidar de um poder maior, a compartilhar elas, muitas das vezes a mãe, o pai, e vocês tem que entender isso aí, que tem coisas que podem dar a alçada de vocês, tem coisas que ele vai sentir a vontade de partilhar com a esposa, com a mãe, com o pai, com o irmão, mas tem coisas que ele só vai querer partilhar com um ser igual a ele, que é uma outra dica, e aí tem muito pai e mãe que fica privando, ou seja, tudo que ele aprendeu em seis meses lá, cai por terra quando a mãe fala assim, não, fica com a mamãe, não, não vai lá não, lá só tem maluco, só tem doente lá, seu filho, meu, eu acho engraçado, minha mãe, coitada, mais uma vez, coitada minha mãe, minha mãe falava assim para mim, Paulo, não anda com aquele rapaz lá, aquele rapaz lá, só faz o que não presta, mal sabia ela, que era eu que tinha desandrado o cara, era eu que tinha influenciado o cara, sabe como é que é? Aqui para a mãe, para a mãe o filho é sempre, como eu costumo dizer, não tem filho ruim, nem noiva feia, você já foi em algum casamento e a noiva estava feia? É difícil, então não tem, nem morto ruim, nem noiva feia, então aceitem, aceitem que hoje, a partir de agora, ele vai precisar de ajuda, né, do grupo, de Deus, de vocês, sabe, de todos os recursos, né, para ele se manter limpo, ter uma qualidade de vida, ter uma nova maneira de viver aí, tá? Já estou finalizando, tá, para entrar nas normas e regras, desligamento não é azucrinar, rejeitar, discutir, porém descobrir minhas próprias limitações e corrigi-las, né, então, tem muito pai e mãe que se julga perfeito, né, que não reconhece as suas limitações, né, acha que por ser pai, por ser mãe, tem que segurar a onda, por ser esposa, tem que segurar a onda, né, e não, a gente tem as nossas próprias limitações, ninguém aqui tem peito de aço, né, nós temos aí, a gente consegue ir até um determinado ponto, depois daquele ponto, é só Deus, não é verdade? E aí, vocês têm que se colocar essas limitações, colocar um ponto na parada, né, e não, senão, é complicado, né, eu, mais uma vez, eu vou partilhar minha experiência, assim, eu só fui entrar em recuperação, quando minha mãe deu o ponto final, falou, meu, não dá mais, cara, são 12 internação, uma cadeia, né, diversos psicólogos, psiquiatra, meu, não aguento mais, são 18 anos nessa vida aí, né, então, ou você decide, ou você entra e recupera minha mulher também, né, também, sob a limitação dela, até hoje, tá bem latente ainda, na minha, na minha memória, o dia 31 de dezembro de 2006, que eu tava internado, ela foi me visitar, nosso casamento já não tava muito bem das pernas, muito devido à minha adicção, né, e aí ela foi bem que tá chatinha, eu falo, olha, ano novo, vida nova, tá, eu tô disposta a passar uma borracha em tudo aí, pra gente, né, continuar com a nossa vida, eu te amo, nós temos um filho, né, e agora é com você, meu, né, se você voltar a usar, eu pego o Pedro e o meu filho, pego o Pedro e capo o gato no mundo, você nunca mais vai ter notícia, nem minha e nem dele, e aí aquilo lá, pra mim, foi um choque, porque, poxa, a mulher que eu amo, meu filho é, olha tudo pra mim, né, é, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa aí, né, eu não quero perder isso, chega de perder, e aí eu comecei a praticar, o que me era sugerido, aí eu me lembro que depois de alguns anos, limpo já, né, de recuperação, né, já, já no processo, né, eu lembro que uma vez a gente foi, ela veio, estava na aniversário de casamento, e eu tenho o hábito de pegar a reunião frequentemente, no mínimo, no início da recuperação eu pegava todo dia, os primeiros dois anos, depois eu dei uma esmorecida aí, mas é, é, no mínimo três reuniões, por semana, de três a quatro reuniões por semana, é o que eu frequento, outras duas, três vezes na espiritualidade, né, na religião que eu frequento, e está tudo certo, é o que está funcionando pra mim, né, e, eu me lembro que eu criei um hábito, de toda sexta-feira eu estar no grupo, né, toda sexta-feira eu estou no grupo, mesmo porque eu tinha uma dificuldade com o final de semana, principalmente de sexta-feira, então eu tinha que estar com os meus iguais, em recuperação, e aí eu lembro que caiu uma sexta-feira, o aniversário de casamento, e aí a minha esposa me, viu eu, eu me trocando, viu eu tomando banho e tudo, né, e ela falou assim, onde você vai? Eu vou no grupo, aí eu comecei a falar no grupo, hoje é nosso aniversário de casamento, né, eu falei assim, poxa, mas toda sexta-feira eu vou no grupo, depois quando eu voltar a gente, né, pode uma pizza, você comemora, ela falou, não acredito que você vai me deixar para ir no grupo, olha que chantagem emocional, aí eu com toda, com toda a sabedoria, né, que o programa vem me oferecendo, assim, eu sentei no sofá, peguei na mão dela, falei assim, você se lembra do dia 31 de dezembro de 2006? Ela falou, você estava internado, ela falou, você lembra o que você falou para mim naquela virada de ano? Ela falou, não, eu falei, então você falou para mim que se eu voltasse a alusar, você ia pegar o Pedro e ia acabar o gato no mundo, ela lavou na sua cabeça, eu falei, sabe o que eu vou pro grupo? Eu não quero que isso aconteça, aí ela começou a chorar, saiu lá do lado do olho dela, eu falei assim, eu vou rapidinho e volto, né, ela tentava lá, aí eu fui pro grupo, voltei, confesso que eu não fiquei até o final da reunião, né, e até hoje é assim, hoje ela conseguiu entender que a minha recuperação está em primeiro lugar, porque se eu não estiver limpo hoje, eu não tenho mulher, não tenho filho, eu não tenho, nem Deus não tem, até Deus eu me aposto, né, então, a família também tem que compreender isso, e a recuperação para nós tem que estar em primeiro lugar, hoje não há nada mais importante para mim do que eu estar limpo hoje, o resto é consequência de eu estar limpo, se hoje eu tenho uma profissão, se hoje eu sou casado, estou com filhos, né, se hoje eu, enfim, se hoje eu tenho um Deus, né, se eu tenho alguma coisinha hoje na vida, foi graças a eu estar limpo hoje, porque se eu usar, eu perco tudo. Desligamento não é a jeito, tá, de acordo com os meus desejos, mas viver cada dia que vier e cuidar de mim mesmo nesse dia, então é, cuidar de você, né, cuidar de você, faça as coisas por você, a recuperação ela é individual, né, não se anule por causa do outro, né, não deixe de fazer as coisas que você gosta por causa do outro, sabe, vocês podem perceber, veja bem, não conheço a vida de ninguém aqui, hein, mas as histórias são sempre as mesmas, só mudam o personagem, né, então muitas das vezes assim, nesse problema que surgiu aí, com a adicção aí do ente filho de vocês, muitas vezes tem mães aqui que tem três, quatro filhos, mas abandonaram os três, abandonaram no bom sentido, tá, entre aspas, abandonaram os três, quatro filhos, para ficar com o problema lá do filho, né, que era o outro adicto, né, muitas das vezes assim, o relacionamento ficou meio conturbado, né, por causa, não, vocês não podem deixar de viver por causa do outro, né, se anular por causa do outro, viva o melhor que você possa, a cada dia, né, de acordo com as suas necessidades, com os seus desejos. Desligamento não é se arrepender do passado, mas crescer e viver no presente, né, o passado já passou, e o amanhã ainda não chegou, o que vale para nós é o dia de hoje, procure dar o seu melhor em todas as suas atividades no dia de hoje, desligar-se é temer menos e amar mais, né, abandonar esse medo aí, né, que, ai, será que vai dar certo, mesmo só por hoje, né, procure amar, procure dar o seu melhor, fazer a sua parte, empregar o resto na mão de um poder superior. Força família! Força! Eu não vou mais me estender, porque eu só tenho mais meia hora para falar de normas e regras, desligamento emocional, acho que é mais ou menos esse contexto aí. Alguém tem alguma dúvida? Eu. Oi? Eu quem? Quer falar? Tudo bem? Antes de falar aí do conteúdo mamado, eu vou falar da sétima tradição. A sétima tradição, ela fala que todo o grupo deve ser totalmente autossustentável, recusando contribuições e fora. Esse dinheiro que é colocado aí nessa copa, de uma maneira voluntária, não é obrigatório, ajuda sim os residentes, que são vagas sociais. A Clínica Vereda se dispõe aí de uma porcentagem de vaga social, mas não custeia produto de higiene, sabonete, pasta de dente, escova de cabelo, e assim polia cigarro. Então, quer dizer, a Clínica dá o tratamento para o indivíduo, ele participa normalmente de todas as atividades, porém, essas coisinhas aí vem da contribuição voluntária de vocês, tá? Então, quem puder colaborar, é bem-vindo, quem não puder, não se sinta constrangido, continua voltando, tá bom? Pode ir passando essa cola, vou tomar uma aguinha aqui. não pude ver, não se sinta constrangido, não se sinta constrangido, Agora, se você for uma aguinha gelada, não se sinta conselho. Obrigado. Obrigado. O banheiro tem aqui, tá? O pessoal no fundo. Obrigado, linda. Bom, vamos lá. Falar para vocês aí de algumas normas e regras do dia da visita. A visita começa às 9 da manhã, com o término por volta das 17 horas. Como que é o andamento da visita, para quem está indo a primeira vez? A gente vai falar de algumas normas e regras, mas só para que vocês entendam. Vocês vão chegar, qualquer pertence que vocês levarem para o residente, que seja ensacolado com o nome dele. Logo na portaria já vai ter alguns companheiros que estão responsáveis por essa parte, em receber esse material, seja ele qual for, o nome do residente, após visita vai ser encaminhado para ele. O que cabe é ficar no quarto, vai no quarto. O que não cabe ficar no quarto, vai para a integração ou para a cozinha. É importante ressaltar já, né? Que, por exemplo, não levem chocolate, bala, todas essas paradas aí. Se quiser levar, porque a gente tem uma regra agora, o que é para um é para todos. Então, se você quiser levar o vovó para o seu filho, vai ter que levar mais 89 para os outros também. Entendeu? Então, a gente sugere assim, né? Quer fazer uma grata? Que é legal, é legal fazer uma grata. Compre aqueles pé de moleque, sabe? Aqueles que vêm num potinho assim, né? Doce de leite, paçoquinha. Qualquer coisa lá, eles começam a valorizar isso aí. Porque a 24 horas atrás, muitos tinham de, né? Do bom e do melhor e não valorizavam. Então, é legal, né? Vocês levarem, quem quiser, né? Quem puder levar também, mas saiba que o que é para um é para todos. Por exemplo, se você levar 40 bombons, né? Não vai dar para todo mundo. Então, a gente vai deixar guardado. E se outra família trouxer mais 40, aí a gente junta tudo e dá lá numa hora de almoço, um jantar, né? Distribui um para cada um. É lógico que é pulado, né? Olha, foi a família do fulano e tal. Aí eles fazem uma baita malgazarra, né? Comemora, faz aquele escarcel todo. É bem legal, tá? Mas já fiquem frisados assim que esse lance de comes e bebes, né? Tudo que você for levar para ele, tem que levar para os outros também, tá? Enfim, aí depois que vocês fazem esse procedimento, aí vocês vão se encontrar, né? Com o seu ente querido lá. É importante ressaltar que todos eles estão em alguma escala no dia da visita, né? Então, eu espero que vocês saibam respeitar. Talvez um deles esteja na cozinha e aí não vai ter muito tempo para ficar com vocês, né? É lógico que quem é a primeira, a segunda vez aí é muito difícil estar na cozinha no dia da visita, mesmo porque é um trabalho bem puxado, tá? Mas pode estar na escala dos banheiros, por exemplo. Então, ele tem que a cada uma hora, tem que dar uma olhadinha no banheiro. Ou eles não tem falta de papel higiênico. Passar o paninho lá. E todos irão passar por isso aí, né? Às vezes ele está numa escala lá, não sei, da integração, que é receber esse material que vocês... E aí vocês vão se adequando lá, fica próximo a ele lá, onde ele recebe as coisas, tá? Todos eles têm uma certa responsabilidade, tá? Depois, o almoço é servido por volta das 11h30, meio-dia, tá? Eu não vou te saber dizer o quanto que é o almoço, né? Vocês podem tirar dúvida com o exato. Vocês almoçam lá, né? Com eles. Depois do almoço fica mais um pouquinho, aí tem o culto, né? Que, se eu não me engano, é duas horas da tarde. Aí tem o culto, até umas 3h30, entrega de certificado, que é o pessoal que está concluindo o tratamento. É um momento importante, né? Que vocês se façam presente, porque amanhã ou depois vai ser o vídeo de vocês. E eu tenho certeza que vocês gostariam que todos estivessem presentes. Então, é legal esse momento. Depois tem mais um pouquinho para ficar com eles, mais uma meia horinha. E aí se despede e até a próxima, tá? Agora, algumas normas e regras da visita. É o seguinte. O uso de celular é extremamente proibido na comunidade, tá? Uma que não pega celular lá. Começa por aí. E a outra é que, às vezes, a pessoa tem... Eu sou meio leigo aí nessa parte informática, né? Eu sou meio da idade da pedra aí. Mas veja bem. Às vezes a pessoa tem um plano aí, né? Espetacular, que pega até embaixo da água o celular. E quer passar algum recado, né? Ou ele, né? O indivíduo, né? O adicto lá quer falar com não sei quem, não sei quem. É extremamente proibido o uso de celular, tá? Então, se você tem alguma coisa assim, né? Para discutir com o celular, se dirija para fora da comunidade. O portão vai estar lá. Você pede licença, vai lá, resolve, volta sem problema. Celular na mão do residente, em hipótese alguma. Nem que for para mostrar... Que for para mostrar vídeo, tudo bem. Mas na sua mão. Ele não pode ter contato com o celular, ok? Nós já tivemos problemas com isso. Já aconteceu de um residente, há muitos anos atrás, o residente pegar o celular lá da mãe e ligar lá para os malucos lá que ele tinha contato, né? E os caras foram resgatados ali na clínica. Tudo armado. E a gente não trabalha armado lá. Os caras batendo no portal, no portal todo mundo. Né? Aí não tem povo. Leva o cara embora. Vou fazer o quê? Vou segurar? Leva o cara embora. Então, é... Tá? Ajudem nós nessa parte aí. Outra coisa. Extremamente proibido dar qualquer coisa na mão do residente. Não é só o celular. O que eu falei. Se vocês levaram qualquer coisa, cigarro, por exemplo, né? Tudo. Vai deixar tudo na portaria. Tudo lá como responsável. Né? Vai ter uns companheiros que estão em camiseta preta, que estão em camiseta preta, que estão em camiseta preta. E aí, você chegou. Ele já vai te abordar. Mas vocês trouxeram. Vocês são familiares de quem? Ah, vocês são familiares do que vai me dar. Vocês trouxeram algum pertence para ele? Trouxeram. Então, você pode deixar para a gente que a gente vai repassar para ele. Porque tem muitas coisas que não ficam com eles. Por exemplo, aliás, eu vou até já falar para nem levar. Desodorante, aerosol, não é. Leva rolon. E, de preferência, sem álcool. Que a gente já pegou o companheiro alcoolista chupando rolon. Então, é, quando vocês acham que viram de tudo, vocês não viram nada. Chegando, o cara aparecia um sorvete chupando rolon. Que você está fazendo. Que aqui eu vi que tinha álcool. Então, evita. Tá? A aerosol, então. Né? Então, é... Qualquer coisa que vocês levarem, deixe lá na portaria. Então, por exemplo, perfume. É, perfume, tudo. Fica tudo num lugar específico. Brancadinho, bonitinho. Né? Para não ter maiores problemas. Tá? Né? Outra coisa, a gente não deixa muita quantidade. Nem de sabonete, nem de pasta de beite, barbeador. A gente não deixa muita quantidade, porque ela acaba extraviando. Né? Que nunca sabe quem é o companheiro da dormir do nosso lado. O companheiro tem um visio de conduta lá, né? Já tem um comportamento inadequado. Acaba furtando. E aí, acontece briga. Então, a gente dá só o básico. Né? Acabou a pasta de dente. Vocês estão levando três, quatro pastas de dente. Vai ficar lá na caixinha dele, lá. Né? Na integração. Tem tudo umas caixinhas com o nome de cada residente. Então, levou lá quatro pastas de dente. Vai ficar estocado lá. Acabou a pasta de dente no quarto, ele vai chegar na integração, no horário correto. Não é qualquer horário, né? Pra ele já começar a ganhar responsabilidade. Né? Então, é das quatro às seis, se eu não me engano, que é o horário do residente. Aí, ele vai lá. Olha, acabou a minha pasta de dente. Aí, eu tenho tudo... É, como é que fala? Aqui é arquivado, não. Oi? Listado quais são os pertences que ele tem lá. Três pastas de dente. Aí, risca. Ficou duas. Mostra pra ele. Ele assina. Tem todo um procedimento. Justamente, pro indivíduo começar a ganhar responsabilidade. Né? Se ele esquece de pegar a pasta de dente, ele vai ter que pedir ajuda pra outro residente. Né? Pra um pouquinho de pasta na hora. Mas, enfim. Dinheiro. Dinheiro também hipótese alguma. Tá? Hipótese nenhuma. Tem uma bomboniere funcionando no dia da visita, né? Que vai ter um refrigerante, salgadinho, chocolate. E assim, água, né? E assim por diante. Querem fazer um agrado lá? Né? É... Vai lá. Direto da bomboniere. Põe lá 10 reais, 20 reais. Né? Sei lá quanto. E... Eles vão te dar um stickzinho. O dinheiro da clínica são esses stickzinhos. Tá? Com os valores correspondentes aí. Aí sim ele pode manusear. Mas dinheiro, em espécie, de forma alguma. Já tivemos problemas também. Né? Já teve companheiro que ficou com troco lá. E aí meteu o pé, fugiu. Né? Não em piedade, numa outra unidade que nós tínhamos em Atibaia. Né? E depois eles vão pegar o cara... Era um real que ele ficou com troco. E com um real eles vão buscar ele bêbado no boteco. Né? Então quer dizer... Dinheiro em hipótese alguma. Outra coisa, evite dar notícias desagradáveis aos residentes. Eu vou além também do que está nesse informativo. Notícias desagradáveis e notícias muito boas também. Tá? O indivíduo não está preparado. Sabe? Para receber determinados tipos de notícias. Né? Então vocês têm que passar alguma coisa. Um ente querido morreu aí. Né? Às vezes é um tio que mora lá no Acre. Né? O cara nem conhece o tio. Aí você vai... Olha, sabe quem morreu? O tio Tavinho. Ai, o tio Tavinho morreu. Eu preciso ir no enterro dele. Sabe o que é? Nem sabe quem é o tio Tavinho. Né? Então evita dar notícias desagradáveis. Tá? Notícia muito boa também. Se vocês tiverem que realmente passar alguma notícia desagradável ou muito boa, procurem lá o terapeuta, né? Vê se ele está preparado. Às vezes dá para passar, mas com a equipe, sabe? Como é que é? Tem todo um processo, né? Com esse povo. Oi. Eu falei, no caso, ele tem um filho, né? Aí até então eu consegui achar os atos. E estava conversando com ela e ela começou a pedir dinheiro. Eu falei, eu não fui eu que teve o filho em você. O que teve o filho em você está em treinado. Com a visão. Ela parou de mandar mensagem para mim. Entendeu? Ela mandou para mim a filha, a irmã do Leonardo. A irmã do Leonardo ficou tudo bem. Eu acedou. Depois de um DNA. Aí sim. Por quê? Todos os rapazes que ela namorou é pai da criança. Que beleza. Então é uma pensão. Isso. Todos os pais. Todos os namorados é pai da criança. Então isso eu posso passar para o Leonardo que ela parou. Meu mamãe estava doido. Então eu vou fazer agora para conhecer a criança. Ah, eu nem sabia. Nem sabe ser o filho dele, não? Não. Não tenho certeza. Então conversa lá com o Tiago Calvo, né? Para ver como que ele está no tratamento, né? Porque eu não estou todo dia lá. Entendeu? Então começa com o Tiago Calvo. Passa a situação. O Tiago Calvo vai dar uma orientação. Se é viável ou não passar alguma parte dessa aí para ele. Tá bom? O Tiago Calvo. Bom, antes de ver uma situação, como eu falei, notícia muito boa, né? Tem um companheiro, teve um companheiro que passou com nós há muitos anos atrás, que a esposa dele passou a notícia. Você sabe quando a gente vai no mercado? Que a gente tem a promoção no mercado, que você preenche um cupom, concorre a um carro, zero, não sei o quê. E antes de eles se internaram, eles foram no mercado, preencheram alguns cupom, e eles ganharam um carro. E o cara estava internado. E a mulher foi toda a glória para contar para ele, né? E passou para ele, né? Que ele tinha ganhado o carro, tudo. Não, na verdade, ela ligou, né? Ela ligou querendo falar com ele. A gente falou que todo mundo podia falar, só no dia da visita. E aí ela estava toda eufora, mas eu só queria dar um recado para eles. Ele falou, pode falar para nós que se for possível a gente possa para ele. Aí ela falou, vai dizer a ele que nós ganhamos o carro no mercado, não sei o quê. Parabéns, irmã. Deus abençoe, a gente vai falar assim para ele. Chamamos ele na coordenação para passar essa notícia. Aí quando nós estávamos passando, ficou com o telefone, era a mulher de novo. Ah, eu disse a ele que nós ganhamos outro carro também. E ela ouviu. E o cara ouviu. Ou seja, o cara desjuntou totalmente o foco do tratamento, né? Com dois carros. A mulher sozinha com dois carros, falou, falou, quer, quer ir embora, né? Foi embora, né? Então, cuidado com as notícias, tá? Sim, foi eu. Foi a senhora? A senhora é a mãe do... a esposa do bom filho? É mesmo? Vamos, vocês vão passar por um filho de irmão nela aqui. Ó, quem sabe eu dar uma sorte aqui. Foi mais ou menos isso, foi isso. Explica pra nós como é que foi, que eu cresci, porque eu fiquei sabendo dessa história. Sim, eu falei que ganhei dois carros. Ah, você já falou de bate-proco. Sim, eu tinha prometido lá, um menino, que apareceu, se ganhasse dois carros, eu estava com certeza que ia ganhar. Eu também estava com certeza que ia ganhar. Aí ele falou que se ganhasse, que ia dar um custinho para o rapaz que trabalhava lá. Isso, olha aí, o que você sentei. Ah, eu falei que vai falar que eu tinha dado mais, mas aí eu não ganhei. Eu falei que eu vou ver que ele é de dois, aí ele falou para mim. Mas eu também estava com certeza que ele ganhasse, eu fiz isso. Mas foi dois carros mesmo? Vocês viram que eu não estou mentindo, hein? É, eu falo que eu aumento, mas não me entendo. Parabéns. Isso foi o quê? Em 2012? Ah, em 2012. 2009. 2009. 2009, hein? Já estava no Veredas, hein? Então, eu lembro. Dois Livina, não foi? Dois Livina. Dois Livina. Dez ganhadores conseguiam. Depois vocês podem pedir os números da Mega Sena que ela posta para nós, viu? Mas ele está bem, irmão, irmão? Está bem. Agora está bem, ele está trabalhando agora. Ele ficou alguns anos limpo, né? Depois, antes de ele cair, né? Mas ele, né? E agora está de novo lá, mas já está no final do tratamento já, né? Já está trabalhando, né? É que ele fica na outra unidade, na unidade 2. Ele fica na nossa assistência. É verdade. Está vendo como eu não jogo conversa fora? É um prazer te conhecer. Eu não conhecia você. Eu conhecia. Mas assim, ele não sabia que você era a esposa dele. É que é tanta gente, né? Que a gente acaba... Mas Deus abençoe. Bom, vamos lá. Para a gente fechar aí que tem jogo com o Corinthians às nove e meia. Tem um lá que está concordando comigo. Vai, vai, vai. Eu parei aqui. Ah, outra coisa. Não pode... Bom, isso aqui já é uma lei, né? Não se pode fumar em ambientes fechados, mas na clínica em lugar nenhum. O residente também não fuma no dia de visita. Ele fuma tudo o que tem para fumar até às nove da manhã e só depois da cinco. De repente, se você começar a perceber que ele já está aqui, mandando embora, que ele quer fumar. Às vezes, quatro horas, já está se coçando todo. Fala, mãe, já. Vai, senão você vai pegar, né? É que ele quer fumar. Não é que ele quer que você vá embora, né? Ele está na pele de fome. E aí, a família, se tiver algum fumante, né? Pode fumar do lado de fora da clínica, tá? Se dirija para o portão, tudo bem. Mas, dentro da clínica, não se pode fumar. O portão, a outra vez que o meu lado está internado, você está lavando um banco para aqueles que querem parar de fumar, ele continua nesse jeito de fazer. Não sei te dizer. Porque eu retornei com veredas faz dois meses atrás, né? Eu não sei como é que está. Eu fiquei ausente desde outubro. Eu saí e voltei em março. Entendeu? Mas, eu acho que está valendo ainda. Entendeu? Eu acho que está. E daí, o que ela queria perguntar, mas ele era praticado ou não? Não, aí é um compromisso que ele faz com a clínica. Pelo menos, era assim. O indivíduo que tinha desperdício, mostrava o interesse de parar de fumar, o Adriel fazia uma proposta para ele. Olha, se quem quiser parar de fumar, eu banco o House para ajudar. Então, ele ganhava um drops por dia, no período do tratamento que ele seguia pela frente. Era assim que funcionava. Então, é um compromisso da clínica com o Correio. Eu só não sei se está em vigor. Você pode se informar também, porque o Thiago Calvo, se está em vigor isso aí. Tá bom? Que era um incentivo do indivíduo parar de fumar. Eu já chupei uns quatro House por dia e não consegui até hoje. Mas, vamos lá. Outra coisa em relação a leituras, a livros, veja bem, eu acho que é uma boa intenção levar o livro, é um hábito bacana de ler e tudo, mas, às vezes, não é o momento. Desculpa. Às vezes, não é o momento dele ler determinados tipos de literatura. Tem muito pai e mãe que leva, por exemplo, uma vez aconteceu também, tive uma reportagem da revista Veja sobre o crack e passava na capa da revista o cara dando uma paulada, assim, né? O cara nem leu a matéria, né? Do jeito que ele viu lá a capa e já ficou todo... Então, quer dizer, às vezes o cara não está preparado ainda para ler algumas coisas, né? Está careca de saber os benefícios que a droga nos calma, né? A gente quer saber agora os benefícios da recuperação. Não quero mais saber disso aí. Então, a família, às vezes, na melhor das boas intenções, né? Leva alguma literatura. Pode levar? Pode. Mas, pede ajuda antes lá para o Thiago Calvo, né? Para os meninos que estão lá. Se convém, ele está lendo determinados. Não é um livro de autoajuda? Tudo bem. Mas, às vezes, é alguma reportagem que não... Que vai desvirtuar o indivíduo, né? Do tratamento. Aí, a gente fala, olha, não é o momento. Deixa mais para frente. Principalmente quem está começando agora o tratamento. Quem está começando agora o tratamento, a gente sugere que nem leve nada de literatura de fora. Eles têm que se concentrar na literatura lá dos passos, sabe? Do programa, do TRE, do PPR, né? Dos 12 passos. Quanto mais eles se, sabe, pegarem isso aí, melhor. Depois o indivíduo vai abrindo mais o horizonte aí para ler outros tipos de literatura. Outra coisa é... Os familiares não têm acesso, né? Principalmente namorada, noiva, esposa. Não têm acesso aos dormitórios. Então, quer dizer... Não pode, né? Não pode ir nos dormitórios, a carne é fraca, né? Então, dá uma segurada aí. Lá não é lugar para isso. Então, também é uma coisa bem desagradável, né? Já aconteceu a gente pegar residente no ato lá. E é complicado convidar a pessoa para se retirar, sabe? É bem delicado isso aí. Eu lembro que o irmão Isaac... Oi, irmão Isaac! Oi, irmão Isaac! Por favor! Vem cá, Isaac! Irmão Isaac, vem cá, Isaac. Vem aqui pertinho de mim. Vem cá! Vem cá! O irmão Isaac, ele... Para quem não conhece o irmão Isaac, o irmão Isaac, ele trabalha aí na Clínica Veredas desde que ela foi fundada. É quase sócio do Adriano. O irmão Isaac... Ele foi meu conselheiro lá. Meu conselheiro espiritual lá na... Na unidade de Bragança Paulista, né? Em 2006. E o irmão Isaac, antes das visitas, ele fazia as reuniões para nós. Porque eles também vão ter a reunião no domingo, de manhã. Eles têm a reunião também, e ele também passa algumas normas e regras para ele. Muitas delas... Coniventes com essa que eu estou passando para vocês. E aí, em Bragança Paulista, tinha o chiqueiro. Lembra do chiqueiro, Isaac? E o chiqueiro era no fundo da clínica, assim, né? E aí o irmão Isaac falava assim para nós, ó. Ele falava assim, levar a namorada para ir ver os porquinhos? Não pode! Ele balançava o pé e a mão, né, Isaac? Sim. E não podia ir, né? Não aponta para mim, não, porque eu nunca levei. Era bom aquela referência. Só o que acontece... É... Porque o adicto... Ele é manipulador, sabe? E mentiroso. Certo? Então, a gente tem direito de chegar lá aqui. Chega lá, já está... Não. Ele vem ainda com a criança daqui de fora, ainda. Ele está entreguimado ainda no... No... Velho homem daqui de fora. Então, chega a hora, a gente quer... Quer adorar, né? Então, a gente precisava uma... Uma diretriz, né? Uma cortada mesmo, porque tem normas e regras. E... Então, a gente sempre dava esse conselho para não sair fora da norma. Mas... Que era... O Paulo, ele era casado, né? Não era casado, ele era casado, ele... Eu vim e ia... Meu porquinho! Eu vim e ia... O que que acontece? Não é pra castigar não, né? Não é pra castigar não, eu sou... Deu que me tem... Essas normas... Mesmo quando se passa uma educativa... É, tá me castigando. Não é... Não é castigo, não. Isso aí é pra repetir. Porque eu falo de mim... Não sou diferente deles. Não fico com eles. Porque no ano de 2003, eu fui fazer tratamento. Só que eu não tava no SPAR. De meia... Que idade. Eu tava lá em tu verano. Certo? E nós... Tinha dentro de uma... De uma... De uma quarta... Tinha oito delíche. Porque lá eles são... Deixas dedicadas ao auditório. Tudo com suíte, né? Em cama boxe. É. E eu não... No meu tempo... Por isso que eu dou valor. Hoje... Os 15 anos que eu tô de pé... Primeiramente... Tô graças a Deus... Que tem me ajudado... E... Segundamente... A clínica Venedes. E... Sim... E aí o banheiro... A gente queria que saia fora pra tomar banho. Em certo punto... Chega lá. Se trocar. Não queria sair de vermelho. De nada. De tudo. De rindo. Passando em vestido. Não queria que ele ia levar roupa pra tomar banho fora. Depois... Trocaram por eles. Não. Aqui tá... Em três. Dentro do lugar de educação. E lá... Podem tomar banho. São... Pô... É... Não tem problema nenhum. Então... Aqui vem... Aqui vem o outro. Aqui vem o outro. Então... Muitos... Então até melhor do que em casa. Porque... Não é que na casa dele não é doar. Melhor que tem a casa dele. Só que não dá uma lama na casa. Ele preferia ficar na rua. Noite e dia. Certo. Do que ficar dentro de casa. Que tinha tudo. Cama. Banheiro. Comida. Uma lavanda. Pronto. Isso daí... A gente diz assim... A dor que eu não queria sentir. Não é dor de machucar. É dor de sentimento. Mas pra dar valor. Hoje eu dou valor. Porque eu chego em casa da igreja. Quando eu tiro o paletó assim. Vou lá por uma cadeira. Uma cena. Um monte de jantar. Eu falei... Ah, vou deixar aqui. Eu estou lá na atenção. Eu te ajudo nesse paletó aí. O guarda da roupa tá lá. O cabine tá lá. Só no ponto de guarda. Sapato. Opa. A caixa do sapato não é que ele não gosta da roupa. E na hora de meia, ele não sabe o sapato também. Senão ele é educativo. Então, hoje... Porque... Vai dizer assim pra mim hoje. Eu não fiz problema com nada. Eu não fiz uma pedidura. Dizem lá. Nunca me dê a vontade de beber. Eu vou contar nem o que eu. Porque já veio. Certo? Aqui é a carne. Então, quando veio, aí eu fui atrás. Seis meses internados. Os homens da mulher, os homens de espelho, os homens de casa. Certo? Então, ela não... Só que hoje eu não vou querer. Então, o que acontece? Hoje, eu dou valor. Dou valor. O que eu tenho dentro do carro, é o que eu tenho aqui. Por causa do carro muito bebido, eu não vou jogar. Eu tenho que massacrar um pouco hoje a vontade da carne. A gente diz que é a espiritualidade. Hoje é assim. É uma brincadeira. Carne e espírito. Aqui, fora o que acontece? A carne está na frente. O espírito está aqui atrás. Ele está sendo massacrando o espírito. Sempre mandando a vontade da carne. Agora, lá, o que acontece? Lá, começou a andar junto e paz. E vai começar a passar na frente. Toda vez que ele massacrar a vontade da carne, o espírito vive e fica aí, não está no que fazer. Certo? Porque a vontade de sair aqui, não está no que fazer. Então, ele tem que trabalhar com a espiritualidade, porque ele é um doente emocional. Vou falar para vocês aqui. A gente não fala para ele lá, porque senão ele fala assim, não, então, não tudo dia tem igreja e acabou, né? Não. A cura é espiritual. Mas, se não conscientizar ele e dar doença, hoje, se não conscientizar ele e dar doença dele, não adianta ir à igreja. Eu tenho que estar sempre, eu tenho que estar assim. É o que eu tenho, ó. A teologia, ó. Está vendo aqui, ó? Me segura de pé até hoje. Espiritualidade, eu vou à igreja, certo? A conscientização, hoje, para mim, eu não vou numa sala. Porque eu estou aqui dentro, hoje, eu falo 24 horas, praticamente, eu estou falando de vida e de reivindicação. Estou salvando vidas também, porque cada um que eu consigo internar, eu sou do negra. Eu tenho um dia que eu fico com ele. E a laboraterapia é o meu trabalho aqui. Eu lembro que às oito da manhã, eu vou embora assim. Então, eu fico de perna. Um pouco de casa. Não adianta ir só em igreja, não. Um pouco de casa. Então, eu vou na sala. Se eu quiser só em igreja, eu vou cair. Se eu quiser só trabalhar na sala, eu vou trabalhar na sala, eu vou cair. Eu não vou cair. E se eu quiser só na sala, eu vou na sala, eu vou na sala. Eu vou na sala, eu vou na sala. Não vai ligar. Vai cair. Vem cair. Então, aqui, é uma grande espiritualidade. Como se eu for na sala, eu vou cair. E os que não são os dados da congregação, podem ouvir. Qualquer igreja, não tem que ir na congregação, não, nada disso. Qualquer igreja que ele for, certo? De qualquer denominação, mas ele tem que se frequentar. Porque, mesmo que a igreja, qualquer seja que for, vai fazer uma vida de espiritualização. Então, ele não disse. Cadê? E o Paulo já está mais. Hoje, ele está aqui mesmo. Ele fala assim, é mais. Sim. Graças a Deus. O Marcelo, eu vou ler uma, essa, que, de reunião, é muito mais. A eleição de Recaíta, lá no fim da literatura, tem assim ó. Média, curto prazo, metas. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí, depois, no longo prazo, lá, fazer uma faculdade. Se tornar, certo? Não é isso? Claro. E ele está aqui hoje, porque ele cumpriu a meta dele. Amém. Do lado todo. Tenho orgulho dele, porque a gente fica com ele também. Toda vez que a gente vê, a gente está em solidariedade, o melhor é que a gente tem. Tem muitos que se perderam. Tem muitos que morreram já, certo? Que morreram. Mas nós temos uma boa quantidade aí que está indo pé, que estão dentro da igreja, que se formaram, casaram, formaram família. E os de vocês, os de vocês, não são diferentes do que nós, irmão. Não é que nós somos os melhores humanos, irmão. São os iguais, irmão. Só que eu tenho que me ligar. Porque hoje, a minha recaída é a distância do meu braço. Pegando o copo aqui, mas na boca também. Verdade. Exato. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, irmão. Obrigada, irmão. Obrigada, irmão. Beleza. Bom, família, depois dessa aula do Irmão Isaac aí, acho que eu vou encerrar. Acho que é basicamente essas normas e regras. Têm outras no verso do cartão de vocês, que é como se vestir, essas coisas aí. Por mais, eu queria agradecer A presença de todos Se eu maluei alguém, por palavras Me perdoem Não é tanto essa a intenção A intenção sempre é passar a melhor mensagem Para vocês Gostaria de finalizar fazendo uma oração Oração Deus Concedem a serenidade necessária Para aceitar as coisas